Bem-vindos, galera, a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando e hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Anderson Dias, do projeto 196 Sonhos, onde ele vai entrar para o Guinness Book, sendo a pessoa mais rápida a fazer todos os 196 países no mundo e, de quebra, ser o primeiro brasileiro a fazer essa façanha. Eu espero que você curta esse bate-papo com o Anderson, que está no meio dessa viagem, que foram apenas cinco meses desse período de um ano e cinco meses, mais ou menos, onde ele vai visitar esses 196 países. Foram cerca de 50 e poucos países até agora. Então, fica com a gente aqui para entender essas experiências e como que ele vem se enriquecendo culturalmente ao longo dessa jornada. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o Talks! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Lifehacker Talks. Eu tenho o prazer hoje de entrevistar o Anderson Dias, do projeto dos 196 Sonhos. E ele vai entrar para o Guinness Book, por ser o mais rápido em conhecer todos os países do mundo, a dar a volta a esse mundo inteiro. São 190 países e, de quebra, ser o primeiro brasileiro. Então, ó, bem-vindo aí, Anderson. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer! Tudo bom? Tudo certinho? Show de bola! Então, Anderson, cara, animal esse projeto. Quando eu ouvi pela primeira vez no vídeo seu, eu falei, puta, animal é um sonho que eu acho que muita gente tem na vida de poder conhecer esse mundo todo. E você vai fazer de uma maneira muito rápida, né? Um ano e alguns meses apenas, né? Um ano, cinco meses e quinze dias. Cara, é muito louco, né? Conhecer 196 países, eu quero entender como você vai se planejar aí. Mas antes disso, antes de saber quem é o Anderson, me fala quais são as suas paixões hoje na vida? Minhas paixões hoje? Acho que viajar, é óbvio. Conhecer novas culturas, provar novas comidas. Mas acho que a minha maior paixão é plantar a semente no coração das pessoas. É fazer as pessoas enxergarem o dom que muitas vezes elas têm, mas não sabem quem tem. Então, acho que o meu maior dom é esse, né? É transformar, é transformação. Minha maior paixão é essa, né? É realmente, eu fico apaixonado quando eu conheço uma pessoa e depois que eu vou me desfazer dessa pessoa, eu sei que a pessoa ficou pensando, ficou reflexiva sobre o impacto que a causa dela. Excelente, muito bom. Plantar a sementinha aí na transformação. E me fala, se você passa na rua, encontra com uma mãe de um amigo seu que não te vê há um bom tempo e pergunta, Anderson, o que você está fazendo da vida? Bom, vai ter que encontrar com essa mãe de um amigo do país aí, né? Mas o que você acha que é o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo da vida, eu estou basicamente correndo atrás do meu sonho, né? Estou viajando todos os países do mundo e, como é que eu posso dizer, e filmando, né? Acho que a minha, vamos dizer assim, minha profissão hoje, né? Que é, eu virei um blog de viagens, mas eu digo que eu não sou blog de viagens, blog de sonhos, né? Que além de eu mostrar o que cada país tem, né? Eu mostro também qual o seu maior sonho de cada pessoa do país, para que as pessoas se motivem. O que eu estou fazendo, basicamente, o que eu estou fazendo hoje é isso. Muito bom, muito bom. Anderson, conta como que nasceu esse sonho E me fala, como você conseguiu se planejar aí os primeiros passos para conseguir iniciar esse sonho tão ambicioso aí na sua vida? Bom, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Acho que é uma pergunta, isso é milhares de todos os dias que eu estou fazendo a pergunta. Você vai te contar como nasceu o sonho? Então, para eu te contar como nasceu o sonho, eu preciso te contar a minha história resumida, né? Perfeito. Eu vim sobre a minha polo, nasci em Salvador, 45 anos em Salvador, depois eu fui para uma cidade chamada Caruaruca, no interior do Pernambu. E lá meus pais pularam, né? Meus pais trabalharam com um bar, depois eu lá fui trabalhar com comércio de roupa, né? E dos 5 aos 17, eu vi a minha mãe e meu pai trabalhando, né? Com roupa, com confecção, com tudo. E comecei a trabalhar com eles, a costurar com 10 anos de idade, a necessidade de costurar, enfim. Não sabia, nunca foi fácil, né? Eu sempre sofri bastante. E com 17 anos de idade, eu passei na Universidade Federal de Pernambu, e queria ir para Recife, né? Que era a capital. Mas eu não tinha o dinheiro, e meus pais não tinham como me bancar, como eu pagar esse apartamento. Então eu pensei, pô, eu tenho que ir, não me interessa como eu vou fazer lá, mas eu tenho que ir. E fui com 300 reais. Em 2011, 300 reais do moço. Cheguei lá, meu dinheiro acabou, passei dois dias sem comer, comecei a vender o índio nas favelas, para começar a conseguir dinheiro. Então eu trabalhei, eu trabalhei de salariado, como a maioria das crianças trabalham, sempre sobrevivendo, e sempre tinha uma pulga atrás da orelha, sabendo que aquilo não era para mim. Até que, em 2014, eu tive a primeira experiência internacional, eu queria muito fazer o intercâmbio, mas não tinha dinheiro, e disse, pô, como é que eu vou juntar 30 mil reais, usar 30 mil reais, para ir para a Irlanda, e passar seis meses. Aí eu comecei a vender capinha de celular no ônibus, comecei a fazer uma refeição por dia, pegava capinha no centro da cidade, ia para dentro do ônibus, vendia, depois ia no shopping, vendia, depois lá na praia, vendia. Eu sei que nessa, eu vendia capinha de celular, acessório, palma e selfie na época, eu fiz 30 mil reais em três meses, fui para a Europa, conheci 12 países, 11 países, voltei para o Brasil, aí depois que eu fui para a Europa, eu pensei, pô, vai, realmente é impressionante o que é outra cultura. Minha mente abriu, o que vem, eu não tinha, nunca tinha, não sabia nem dois direitos, foi para a Europa, e aí, minha mente começou a trabalhar, voltei para o Brasil, tentei emprego, não consegui emprego, auge na crise, eu fiquei 15 no Brasil, muito ruim, e aí eu criei a minha própria empresa, eu disse não, então já que eu ganhei a minha própria empresa, eu nunca mais trabalho para ninguém, voltei a vender capinha de celular, criei a minha empresa, e aí, foi o ponto chave, em dois anos, eu cresci em empresa, que é um patamar muito bom na minha cidade, cheguei a ganhar 25 mil reais por mês, líquido, é um bom salário para um jovem de 23, 24 anos de idade, comprei um bom carro, estava com um bom batamento, fiz a felicidade da minha mãe, minha mãe queria que eu fosse bem sucedido, desde pequeno, me incentivando a ser bem sucedido, a ser rico, só que eu vi que nada disso era a felicidade, é o que me preenchia, eu estava bem, mas estava sentindo um vazio, tanto que às vezes eu ia beber desde segunda, terça, quarta, para ver o que estava acontecendo, eu ia preencher esse vazio, e eu descobri que, eu tinha que seguir, não tinha que viver conforme a sociedade impõe, conforme o seu pai quer que você viva, conforme a sua mãe quer que você viva, a vida é sua, não é deles, eles querem melhor para você, mas às vezes eles não sabem o que estão pedindo, então a gente tem que quebrar esse padrão da sociedade, como é que eu posso provar para o mundo, e a ideia do que diz, como é que eu posso provar para o mundo, que a gente não tem que viver conforme a sociedade impõe, e que não existe o seu impossível, simplesmente batendo o recorde mais difícil do Guim, que é viajar todos os países em menos tempo, e dessa forma, foi a forma que eu encontrei de chamar a atenção, não só do Brasil, mas a atenção do mundo, que uma pessoa que veio de baixo, que conseguiu estar bem, largou tudo, para ir em busca dos sonhos, em busca de mostrar, de passar essa mensagem, então foi assim que surgiu a ideia. Animal, animal. Cara, e dá para ver que você combinou uma das suas maiores paixões, que é viajar e conhecer culturas, então você vai fazer um intensivão supersônico aí, pelo menos ter um contato inicial com as culturas de vários países, porque é difícil conhecer uma cultura por completo aí, num espaço tão pequeno de tempo, mas com certeza uma ambição linda aí, que vai te trazer uma visão maravilhosa sobre vários aspectos da vida. Agora, conta um pouquinho sobre, você vai querer fazer um documentário, né, a partir dessa visão aí, e a partir do que é o sonho em todos esses países, conta um pouquinho mais sobre essa ideia. Então, em cada país que eu chego, eu faço três perguntas, né, geralmente a principal pergunta é, qual o seu maior sonho para uma pessoa local, uma pessoa do país? E eu vou juntar todas as 196 respostas e fazer um vídeo no YouTube para o mundo. Excelente. E agora me conta, como que é o seu dia a dia, aí, pulando de país para país, porque se parar para pensar, esse planejamento aí até fica complexo para eu imaginar, são quantos meses? São 17 meses? 18 meses. 18 meses, né, 196 países. Então, conta mais ou menos como que você fez esse planejamento para caber tudo aí num curto espaço de tempo. Bom, a média é mais ou menos três dias para o país, né, só que alguns países eu deixei em aberto para poder passar um pouco mais de tempo e outros países eu tenho que passar mais rápido, né. Eu estou cumprindo o cronograma inicial, né, estou no 55º país e ainda vai fazer cinco meses, não fez cinco meses ainda. A ideia é chegar no 70º país em cinco meses, né. E não é fácil, não é fácil. Troca de moeda, troca de rima, troca de câmbio. Aí eu parei de pegar avião, estou pegando um busão assim, que é até mais fácil, porque a via raio-x é fio, eu pego muito tempo, eu tenho busão, você tem que ficar lá na hora e vai embora com o busco. Então, como que seja mais cansativo, mas é mais prático, não é barato, né. Aqui na Europa, dá para fazer um busão. Então, é bem cansativo, é bem cansativo. Chegou a hora que, às vezes, eu chego em casa, chego no hotel, sabe, quando eu tinha acordado assim, eu viajar e... Mas é um cansativo gostoso, sabe. Quando você está aqui, tem uma hora que o país já está começando a energia ficar negativa, pum, renova a energia para o país. Isso é muito massa. Porque eu sei que no lugar do país não está para sair do outro. Legal. E me fala quais são os pontos mais altos aí da sua viagem, ou dessa aventura, né. O que está te trazendo aí de experiência única. Se você puder contar algumas aí, experiências bem interessantes que você vivenciou, conta para a gente aqui. Começando pela América do Sul, já no terceiro país, no quarto país, terceiro e quarto, Chile e Baurívia, eu vivi uma experiência incrível no deserto Atacama, onde eu passei três dias no deserto sem internet. E acho que há anos que eu não ficava com dois, três dias sem internet. Então foi uma experiência de contato com a natureza muito grande. É um frio e não tinha muita coisa para comer, né. Foi uma viagem com custo baixo, né. A empresa que eu fui era uma empresa bem raiz, bem roots, como posso dizer assim. Então não teve muita estrutura e eu dei valor, né, um prato de sopa, uma coberta, daí comecei a enxergar as pessoas de outra forma. Então isso foi uma das maiores experiências até agora. Outra experiência foi boa, né. Falei boa. Me perdi na floresta. Mas eu achei, como é que é bom se você se perder? Porque o minerador me achou, me levou para conhecer a família dele. Foi sensacional, mostrou como é que eles trabalhavam, como é que eles ganhavam dinheiro, como é que eles viviam. Foi uma imersão, imersão a palavra é essa? Quem? Imersão na cultura local de uma forma que eu não esperava, né. E foi sensacional. O Antá, a arte sensacional, o Antá de Memorado. Na Jamaica também, né, eu tinha hospedado por jamaicanos pobres, então foi muito bom. Comer a comida deles e tal. E os Estados Unidos recebi uma nova família, eu posso dizer que é família mesmo, né. Me hospedaram três dias nos Estados Unidos com uma família sensacional lá. Aí vim para a Europa. Na Europa, nada chocante aí, sabe. Assim, de... Ah, teve? Claro que teve. Como é que eu posso... Como é que eu não esquecer? Auschwitz. Campo de Concentração na Polônia. Para mim, eu posso dizer que foi ali toda a maior experiência da viagem até agora. Um milhão e duzentos mil pessoas mortas pelo nazismo, né, pelos exércitos de Hitler. Então, você está num lugar onde você sabe que ali naquele lugar, um milhão de pessoas é morrer. Se pisar no mesmo lugar, é uma experiência de você saber da história para que uma não se repita, né. Porque eles pregam lá. Então, acho que todo ser humano teria que estar ali e ver onde é que o... E para poder ver o que é que o ódio do ser humano leva, né. Então, basicamente isso. Porra, animal. Experiências... Experiências incríveis aí que não... É o tipo de experiência que não dá para planejar, né. Não dá para programar. Simplesmente você vive pelas sincronicidades e coincidências aí que a viagem te proporciona, né. Muito foda. Agora me... Vamos olhar o outro lado da moeda também. O que que teve de desafio aí muito grande? Além do cansaço, da correria, como você explicou, né. Mas o que que teve de perrengue aí que também deixou o desafio ainda mais desafiador? Ou te fez titubear um pouquinho falando, caramba, será que eu consigo? Será que eu estou no caminho certo? Me fala um pouquinho. Bom, o primeiro grande desafio foi na Venezuela. Apesar de eu ter conhecido uma família da Venezuela lá e ter me mostrado, eu vi o quanto na Venezuela eu estava perigoso, né. E vi assim, pô, se estivesse sozinho aqui, talvez eu não poderia não estar vivo, né. Talvez eu... Então, assim, foi o primeiro choque, né. depois da Venezuela vi a Guiana que foi onde teve a... Eu fui assaltado, me bateram, me esmaiei, acordei sem carteira, sem dinheiro, sem relógio, né. E foi bem tenso também essa parte. E eu vi, pô, imagina, quando chegar na África, né. E no Haiti, foi um momento de pânico, eu passei o Caribe inteiro sozinho, eu fui numa época que não tinha turista, eu não consegui fazer muitas amizades, fui só em locais meio que um pouco maltratados, né, pelo fato de ser turista e é turista, então eu não estava nem aí. E eu estava numa parte da viagem que o meu psicológico estava muito amalado, muito amalado mesmo, sozinho, solidão, e pulando de país em país com o Caribe chato, avião caro, gastando muito dinheiro. e aí eu cheguei no Haiti e passei a fronteira da Rua Puga Dominicana com o Haiti por terra, que era mais barato e foi a pior coisa que eu inventei de fazer. Chegando na fronteira, o pessoal começou a me puxar pedindo comida, botava no meu bolso querendo as coisas, parecia de Walking Dead e zumbis lá, assim, e eu corri assim, empurrava eles e eu precisava pegar o carimbo, estava numa fila e eu era o único turista, o único diferente que estava ali. as pessoas começaram a me pedir dinheiro de uma forma agressiva que eu disse, esse povo vai me matar aqui e vai pegar as coisas. E eu entrei em pânico mesmo, pânico de ficar em estado de choque e é quando finalmente eu peguei o carimbo que foi atravessar a fronteira, eu fui se a ofensa não vai passar, porque eu não vou passar. Porque você vai ter que me pagar alguma coisa, eu vou passar aqui, você tem dinheiro. E eu fiz, rapaz, eu sou tronto, eu estou fazendo um recordo do vídeo, rapaz, você está aqui viajando porque você tem dinheiro, me paga alguma coisa. E aí eu disse, meu Deus do céu, meu Deus do céu, já tinha cruzado a fronteira, tinha cruzado a pé. E aí veio o anjo, veio a mulher e disse, ele está comigo, ele está comigo, a mulher do ônibus. E aí eu conheci o grandão com arma gigante assim na minha frente. Aí, vá, vá, passe. Passou a fronteira a lágrima cai. Caralho. Foi tenso. Tanto que eu não consegui ficar no IT, eu adiantei minha viagem e fui direto para os Estados Unidos. Foi tenso. Caralho, bizarro. É que nem Nietzsche fala, o que não te mata te deixa mais forte. Então, essas experiências aí vão estar escorando para depois quando você... Se eu não morrer, eu estava falando da viagem, eu não vou estar no Brasil. Muito bom. Mas e afora? Porque são esses perrengues que também fazem parte das memórias da viagem. Quando está tudo muito fácil, tudo funcionando, dentro do planejado, você acaba não lembrando muito bem, não tendo tanta história para contar. Mas essas daí são aquelas que você vai olhar lá na frente e botar o neto no colo e falar, ó, na época eu estava lá na IT e tal, porra, foi o segurança lá. Muito bom. Agora, me fala um pouquinho aí, desses últimos meses, qual foi um novo comportamento hábito que você desenvolveu aí que tem gerado mais valor na sua vida? não julgar. Foi o que eu aprendi. Não julgar o cara que me dá o hotel sem que estrela o interesse de eu divulgar ele. Na verdade, foi uma situação que aconteceu que eu pedi um hotel e o cara nos meus seguidores só tem 80 mil. Só vou te dar um diário e a outra você vai ter que pagar. Tá bom. E aí eu marquei o cara e a galera encheu de bandeirinha o hotel do cara e duas horas depois o cara mandou um garçom com um brinque assim na porta do quarto. Pode ficar quanto tempo você quiser. Excelente. não julgar esse cara que fez isso com o interesse e também não julgar porque não julgar também o pessoal da Guiana que me mateu para pegar meu dinheiro não julgar o pessoal do Haiti que estava com fome acho que a maior missão que eu estou tirando dessa viagem é não julgar. Todo mundo tem uma cabeça todo mundo tem uma forma de viver todo mundo tem a forma de pensar acho que se ninguém julgasse ninguém todo mundo viria em paz não teria nenhuma guerra do mundo que teria de escola você tentar entender mais as pessoas. Muito bom muito bom esse aprendizado aí eu acho que é um dos mais difíceis da vida porque a gente nasce com tantos pré-julgamentos pré-conceitos mas vem a carga cultural de educação dos nossos pais sistema educacional super competitivo onde você tem que ser melhor que seu amiguinho o tempo todo então a gente está 100% do tempo aprendendo a julgar e quando você começa a viajar eu acho que uma escola para a vida que te abre os olhos e você entende que as diferenças são muito grandes entre países entre culturas entre histórias então quanto menos você julgar mais sábio você vai ser e mais você vai aproveitar a vida porque você vai parar de apontar o dedo e simplesmente abraçar as diferenças e brincar e viver de forma mais fã muito bom excelente aprendizado e agora me fala em termos de planejamento mesmo de grana de como que você tudo você fez sozinho você teve ajuda de pessoas você que compra suas passagens aluga tudo tal você tem gente te ajudando ao longo da jornada me conta um pouquinho do dia a dia bom todas as passagens que eu procurei eu vendi minha empresa por 100 mil reais e comprei mais ou menos 80 mil reais de passagem foi passagem pra caramba algumas passagens eu deixei aberta pra poder usar meu test-cop de ônibus mas o hotel quem procura sou eu passagem quem faz sou eu e eu tenho um budget o quanto eu posso gastar por dia que é 60 dólares e meu dinheiro já acabou na verdade eu tenho a mil euros ainda e eu fiz uma vaquinha o pessoal me ajudou consegui 1.500 euros para uma vaquinha e esse dinheiro foi muito bem utilizado a ser bem utilizada ainda mas aí começou os patrocínios começou as minhas cotas de patrocínio e graças a Deus está começando aparecendo pessoas interessadas em patrocinar o engajamento do meu Instagram é altíssimo não é número é sim interação e isso a galera está vendo eu mostro os resultados mostro as estatísticas e graças a Deus como é que eu posso dizer eu vejo que o dinheiro não vai ser problema hoje ainda é problema porque os patrocínios estão pagando algumas coisas custos mas eu sei que daqui a 3, 4 meses se contar desse jeito não vai ser mais problema o problema mesmo vai ser eu estar inteiro mas assim eu sempre olho em hotéis na hora porque eu só reservo uma diária para poder pedir o patrocínio das outras diárias muitas vezes isso é ruim porque eu só consigo ficar uma noite no hotel porque o meu dia está cheio quando ele não me dão então mas assim são riscos que eu corro para poder economizar a mesma coisa restaurante às vezes eu passo uma tarde inteira para conseguir comer em algum lugar porque eu sempre vou pedindo pedindo até alguém me dar e eu também consigo em primeira então essas são algumas coisas que eu faço para economizar muito bom excelente e agora me fala em relação a já teve algum momento que você se pôs em questão ou se desafiou pensando cara será que eu vou conseguir será que eu aguento esse tempo todo esse ritmo já teve momentos assim que você se questionou e se rolou o que você fez para se levantar rapaz sempre tem você está sozinho a sua cabeça está pensando toda hora você não tem nenhuma coisa você desabafar com o seu amigo no FaceTime ou no WhatsApp depois você levar um abraço você chorar abraçar isso aí eu não tenho então acho que a parte mais complicada mesmo é descarregar minhas emoções de alguma forma e estou tendo muito durante essa viagem eu tenho um pequeno problema de susto espagno que chama quando eu dormir e cada dia que passa está aumentando mais os sustos são cada vez maiores cada vez mais perturbadores e às vezes eu penso pô melhor parar voltar e me tratar porque pode ser um problema grande na hora da frente às vezes quando eu estou só assim eu penso será que eu vou conseguir quando eu estou cansado eu estou indo para dormir e tenho um voo um ônibus para pegar mas aí eu penso pô eu comecei ninguém me acreditando hoje eu tenho 218 mil pessoas esperando por mim 218 mil pessoas acreditando em mim eu não posso decepcionar essas pessoas eu não posso ir de contra com o que eu prego que não desiste de seu sonho e eu me arrepio porque eu só de falar muito bom muito bom e é isso e aí eu não vou botar na minha cara mesmo olho no espelho falo você é o vencedor você é o vencedor você é o vencedor várias vezes e aí a autistica levanta e aí vai trazer alguma mulher para poder se safadar que ela arruma uma alegria tira isso do pensamento e volta de novo entendeu mas não é fácil muito bom cara é isso esse diálogo interno que vai te deixando mais forte que quando você consegue resolver encontrar a solução com você mesmo você vai desenvolvendo um músculo muito importante para a vida e eu acho que você está de forma bem empírica no seu dia a dia praticando uma série de ensinamentos bem fortes que eu admiro muito do estoicismo que é basicamente você contando um pouco essa história de como você arranjou 30 mil reais em 3 meses na situação que você estava vivendo você passou por situações tão complexas e difíceis onde você desenvolveu automaticamente um músculo que hoje se você tiver que ficar talvez um dia sem comer ou se você tiver que dormir em lugares não tão confortáveis você tira muito de letra isso ah não isso aí é o que para mim é mais um problema faz parte da rotina exatamente quando faz parte da rotina quando esse problema acontece você lida de uma maneira muito melhor isso que os estoicos falam que às vezes é sábio você se botar em situações de extrema dificuldade de extrema dor de extremo sofrimento porque num dia quando isso chegar de maneira não planejada você vai estar com esse músculo desenvolvido vai lidar de uma maneira muito melhor e parece que você está falando você falou uma coisa que eu ia falar hoje no story sobre isso eu não vou falar mais tarde acerca disso às vezes quando aparece um problema na nossa vida por exemplo passou um sinal vermelho e levou a multa vamos lá 300 reais e a gente sabe que levou a multa a gente sabe que passou o sinal vermelho a gente sabe que pagou a multa e perde o dia por causa disso e cria na nossa cabeça um problema gigante e aí vou perder se eu levar a multa veja como é foi só a multa ah mas se eu levar a multa eu vou perder minha carteira ah mas e aí não sei o que não sei o que e não vou ter dinheiro para pagar se eu levar a multa vai juntar vai ter 600 então a gente termina tornando um problema que é só um problema que é solucionável uma coisa gigante ele perde o dia perde a semana estressa machuca pessoas então eu aprendi que não existe problema que não tenha solução a não ser agora aí meu patrão aí realmente mas isso é uma coisa impressionante porque no começo da viagem eu lembro que eu fiquei no eu já tinha quando eu era mais mas eu vi em família pobre quando eu tinha quando eu cheguei em Recife eu dormi em um lugar muito ruim ainda eu já dormi em um lugar ruim e eu tinha esquecido que era isso porque eu mudei de Vini e tal e aí eu fui dormir em um lugar que a cama estava dura e eu falei rapaz a cama dura tu já dormiu em um lugar pior vai saber e depois na viagem eu vi o mosquito vi o calor vi o cama dura vi o frio e eu ligo mais você começa a usar o passado isso é uma lição que é muito importante excelente e essa pegada que você falou é um outro ensinamento muito forte dos históricos também que é essa questão de você tem fatos na sua vida e depende apenas de você como você interpreta eles de maneira positiva negativa uma oportunidade e quando acontece algo ruim você não deve gastar tanta energia com aquilo que você não consegue controlar são fatores externos você tomou a multa beleza passou rápido aconteceu o fato está aí agora a única coisa que você consegue controlar é como você vai reagir a isso você pode optar por sofrer e ficar remoendo porra e se não der certo sei lá o que vou me fuder ou você opta pô beleza o que eu posso aprender com isso você gasta energia apenas com aquilo que você pode controlar que é a sua própria reação a sua resposta então muito muito bom aí que você compartilhou também agora me fala pra que e por que exatamente perfeito muito bom agora me fala qual conselho você daria aí pra a galera pra estudantes aí pra se ingressar no mercado de trabalho bombardeados por todos esses conceitos de sucesso aí da sociedade dos pais do que for qual o conselho de ouro aí que você daria pra essa galera que eu acredito que tem muita gente nova aí que te segue 30% do meu público tem 18 a 24 anos 38% o que que acontece eu digo pra você fazer o que gosta você fez direito porque sua mãe sua mãe e seu pai pediam não adianta não adianta você tá tá correndo pra estagiar no escritório da divulgacia senão o que você ama não pelo dinheiro tudo faz você tem dinheiro que a gente é um estágio que você tem estagiário direito como você ganhar 3 mil no escritório o que você gosta não faça quando você faz o que gosta você faz com maestria então o conceito que eu dou pra os jovens se não entrar na faculdade ainda entre faça o que você goste independente se é arte ou medicina arte eu te falo arte e medicina é questão financeira não desmerece nem arte e medicina mas questão de valores de salário pra que ninguém interprete mal independente se é um ou outro faz o que você goste você vai ser bem sucedido o fato da sociedade me cobrar ser bem sucedido cobrar você ter dinheiro isso você tem que colocar como consequência do seu trabalho não como prioridade ser bem sucedido ou não vai depender do seu trabalho esse é o conselho que eu dou fazer o que gosta de fato excelente e agora me fala o que você ficou melhor em dizer não nesses últimos meses melhor em dizer não como assim por exemplo uma das coisas mais difíceis na vida é falar não vai ter gente chamando pra beber o tempo todo vai ter gente falando não vamos fazer ficar mais tempo nesse país vamos fazer tal programa vamos gastar mais hoje enfim você sempre tem pessoas e oportunidades que é difícil você ficar falando não quem foi você que fez essas perguntas foi? tem algumas delas que eu faço tem outras que eu me inspirei lá no livro do Tim Ferriss vamos lá eu aprendi a dizer não pras coisas que vai me tirar do meu objetivo então se ficar mais um dia num país pra poder sair com uma menina por mais linda que ela seja vai me tirar do objetivo eu não fico enfim quando eu voltar eu venho aqui meu amor e a gente resolve e eu aprendi a dizer não como de fato por exemplo nós brasileiros a gente é um povo muito amoroso muito acolhedor então quando nosso amigo chamar de pra sair mesmo se a gente querer aí termina isso os europeus de forma geral eles não querem sair não vale isso não é ser grosso eu aprendi isso eu achava poxa na Espanha eu não quero não quero isso e eu fico ah eu não estou sendo um grosso eu estou dizendo que eu não quero e de fato o cara não mudou comigo por causa daquilo ele continuou sendo amigável mas acho que você aprender a dizer não é muito importante pra sua vida você consegue separar o seu objetivo das coisas supérfluas isso é uma coisa que também é muito importante nós brasileiros deveríamos usar mais e entender mais quando a gente vai voltar excelente o Eno me fala também sobre nessa sua jornada teve algum livro que te inspirou teve algum filme documentário alguma coisa que te inspirou nessa sua jornada eu gosto muito você vai praticamente nada a ver mas ele é tudo a ver eu tenho um filme que eu já assisti 34, 35 vezes sem mentira deixa eu tentar se não for mais eu vou também pra mais que é o Lobo de Wall Street e é um filme que é 3 horas de filme então um filme se você observar você assistiu o filme pela primeira vez você imagina isso é uma putaria rapaz isso aí é uma greve o cara gasta dinheiro e faz de puta e papapá e pôde droga não sei o que e tacanão no troço mas quando você observa o filme a essência do filme você vê um cara que vê no vê no baixo conseguiu chegar no auge quando eu ia começar o primeiro dia na Bolsa de Valores que eu tinha mas que eu ia teve a crise e aí o cara cai de novo o cara se reinventa o cara fica rico de novo ele tá com a esposa e essa questão da esposa eu acho sensacional porque a esposa é feia e ele fala isso no filme da minha esposa é feia mas ele não cai mais a esposa não é porque ela é feia é porque ela não tinha nada pra agregar ele intelectualmente então ele sempre achei a esposa dele bonita a esposa dele bonita e a partir do momento que ele não teve nada pra agregar intelectualmente ele deixou a esposa e foi uma atitude corajosa no cara de deixar a esposa porque ele faz ela sofrer então o fato do cara ter um objetivo ter um foco e chegar deixar as coisas as coisas cômodas que ele tinha a esposinha dele e bababá tudo isso pra chegar no foco é sensacional tanto que o mais que ele tinha sido preso ele continuou o foco dele no palestrante então acho que esse filme é sensacional foi um filme que me inspirou bastante excelente e se eu te é foi um belo resumo é um fumaço mesmo eu acho que que é isso também não julgar talvez primeiras mensagens que fiquem de forma superficial no filme mas tentar sempre analisar a essência e as mensagens mais profundas por detrás tem muita questão dessa jornada do herói do foco como é importante pra você conquistar seus sonhos na vida e me fala se você pudesse publicar uma frase no outdoor na lua que tivesse ali todos os dias todo mundo pudesse olhar pra cima e se inspirar que frase seria essa? você já sabe qual é, né? bota aí não, é muita gente fala assim a frase seria essa sorte é igual a oportunidade mais competência pra mim não existe sorte a sorte é a junção da oportunidade com a competência então ah, mas eu não tenho oportunidade eu não tenho dinheiro muito foda cara, Anderson poderia ficar aqui horas e horas mas sei que pô, tu tá agora aí na Hungria lugar maravilhoso pra conhecer gente tá no party hostel deu o seu jeito aí criou a oportunidade pra falar aqui comigo e dar esse show aí de sabedoria empírica nesse sonho que você tá fazendo aí dando orgulho pra tanta gente amigos, familiares mas não só pra vários brasileiros também porque você tá realmente bem novo seguindo seu sonho de maneira bem verdadeira criando aí uma história única que eu acho que vai inspirar muitos jovens e muitas pessoas a iniciar seus próprios sonhos tá sendo corajoso o suficiente pra enfrentar os seus medos seus desafios então isso daí eu acho que não só dá um vídeo mas dá um livro no futuro espero que você colete bastante bastantes histórias aí pra compartilhar ainda mais com o mundo e eu só tenho a agradecer aí por tudo que você tá fazendo eu que agradeço foi um prazer enorme me perdoe pelas condições adversas aqui me perdoe mesmo muito obrigado muito obrigado de verdade pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista aí acho que essa é a minha missão é propagar essa mensagem espero que muitas pessoas possam se motivar porque eu digo que eu não motivo ninguém a motivação tá dentro de você é só que eu me esperto então ninguém leva motivação pra outra pessoa é a pessoa que se auto-motiva e te dá ideias então é basicamente isso excelente posso deixar só uma última mensagem? claro, claro por favor e antes também de repente deixa sua mensagem e depois fala onde que a galera pode seguir te encontrar saber da sua história aí pra você poder aumentar ainda mais essa base tá muita gente me pergunta o que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil o que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil eu não sei ainda mas a minha a minha mensagem que eu quero deixar pra você hoje é o seguinte se você tem um dom se você tem se você tem um sonho mas se você acha que o seu sonho é impossível que muita gente vai rir do seu sonho cara quando eu falei uma ideia pros meus amigos pros meus conhecidos a maioria riu disse que era coisa de doido que isso não existia e hoje todos são meus fãs todos me admiram então não existe sonho louco não existe sonho impossível se você tem um propósito se você tem um objetivo só vai se der errado 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 cria outro entendeu mas a ideia é você não desistir então quem quiser me seguir o meu Instagram tá aqui senta ali ah não tem meu Instagram eu tenho que botar vou botar na descrição tá de boa pode falar meu Instagram é arroba 196 sonhos meu canal no YouTube é 196 sonhos não tem muito vídeo no canal tem esse crack aqui mas você quiser acompanhar o meu dia a dia mesmo desde um banheiro de rosto até uma paisagem magnífica 196 sonhos mostra toda a realidade de forma transparente sem esconder nada então muito obrigado de verdade excelente valeu Anderson sucesso aí eu vou acompanhar de perto e quem sabe a gente se cruza aí em algum desses países aí pelo mundo eu tenho muita vontade de pegar isso daí talvez eu tenha eu vou deixar a vida inteira aí eu não vou correr tanto mas com certeza é um sonho que eu tenho também você já tá me esperando aí bastante muito obrigado de verdade valeu quando tiver pronto o vídeo tu me avisa pra pode deixar valeu e aí curtiu esse bate-papo com o Anderson muito foda né cara o cara tá realizando o sonho eu acho de muitas pessoas aí inclusive o meu eu tenho esse sonho de conhecer todos os países do mundo mas vou fazer aí ao longo da minha vida não tenho tanta pressa assim não vou entrar pro Guinness Book mas com certeza essa jornada dele tem um poder muito grande de inspirar outras pessoas ele mostrou aí como é importante você seguir em frente com resiliência com foco nos momentos difíceis você aprender estar cada vez mais fortalecido pra seguir em frente aí com sua jornada de conhecimento sua jornada de exploração e hoje ali visitando 196 países vai aprender muita coisa legal com as culturas diferentes com todas essas vivências aí com esse projeto de compartilhar a visão de sonho por todo mundo então espero que você tenha curtido se você gosta de outras conversas com essa pegada dá uma olhada aqui no canal que eu venho entrevistando outros lifehackers com essa mesma pegada aqui onde eles hackeiam seu próprio estilo de vida pra viver com mais sentido e liberdade e fica de olho aí nas próximas edições que eu tenho certeza que você vai continuar se inspirando aí como você se inspirou com a conversa do Anderson beleza? Até a próxima!